Oi meu povo, bom dia. Oi pessoal, vou trazer vocês, eu acho que num lugarzinho diferente, vocês nunca vieram comigo. Eu tô vindo lá de casa, a gente veio caminhando até na rua, até no centro em Valença, aí pegamos o ônibus, eu e minha filha, e tamo aqui rumo a Santa Terezinha, Marquesão, vou visitar uma floricultura, que eu dou uma pessoa que eu já comprei algumas coisinhas dela há quase anos atrás aí, já tem coisa na feira de domingo, aí ela tem me chamado pra vir aqui, só que tem quase ano que eu vou, nunca que vem, e é longinho né, então hoje eu resolvi vir, aí eu vou, a gente vai chegar lá, ainda vai abrir, aí depois eu vou compartilhar com vocês o que tiver lá, que ela permitiu eu gravar lá, tá bom? Quero compartilhar com vocês. Então, vai ser um videozinho diferente hoje. Olha que lindo, aquela orandina ali. Não posso mostrar muito que é a casa dos outros. Mas, aguardem aí. Oi pessoal, de volta aqui com vocês. Pessoal, conforme eu falei pra vocês, hoje eu estou aqui ó, nessa floricultura aqui ó. Flora, sonho meu. Tá vendo? Endereço aí pra vocês aí. E, mostrar pra vocês agora, essas belezuras aqui. Olha a cor pessoal, olha a cor. Linda, né? Tem umas mudinhas pequenas. Aí pessoal, eu não vou nem ficar cortando, cortando não, porque tem coisas tão perto uma da outra, então não precisa ficar cortando. Olha. Você pode compartilhar com vocês, onde eu estou, o que eu vim fazer. Já separei algumas mudinhas pra mim ali. Aí depois, eu faço um videozinho mostrando as minhas, que eu adquiri aqui hoje, na Paula. A Paula tem uns domingos, ela trabalha na feira, lá no centro, em Valença. E aqui é mais afastado. Né? A gente já viu a florzinha dessa calancho aí. Olha pessoal, a florzinha dessa suculenta aqui ó. Linda, né? Vamos pra cá. Aqui são folhagens, mais folhagens né, mas tem também ali umas linduches ali no meio. Ó. Aqui ó. Lindas, né? Aí pessoal, ela falou, a gravata é cheia de mato. Mas não, a gente sabe. A gente que mexe com planta, a gente sabe. Essas daqui, essas lindezas aqui ó. Ganhei mudinha delas, mas não fui pra frente pessoal. Uma vizinha lá me deu, duas mudinhas, mas não foi. Não sei se é minha mão, não sei o que que é, mas não foi. Aí ela falou que foi de me arrumar mais, só uma mudinha lá. Olha. Essa florzinha, olha que linda. Olha cada folhagem. Eu cheguei aqui e fiquei encantada, porque muitas vezes você vai em floricultura ver no centro da cidade e não encontra a vez uma planta, uma suculenta daquilo que você quer. E aqui nela encontrei bastante variedades. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. E tem também emboscada pessoal, meio... Olha ali aquela pata de elefante, coisa linda. Olha a raiz dela. Olha a coisa linda. Muito linda. Aqui pessoal, só pra vocês verem, ó. Olha a estufa. Olha a estufa. Aqui tem uma estufa. Uma estufa. Uma estufa dela aqui. Olha. Olha que linda. Eu vou parar pessoal, falar nome, nome de cada planta, porque muitas das vezes eu não vou saber, mas ela tem um pouco de tudo aqui, ó. Olha. Olha. Um pouco de tudo. E eu gostei muito, porque eu sempre comprei dela lá. Eu comprava uns mudinhos com ela lá na feira. E depois que ela abriu aqui, eu nunca consegui vir aqui. Eu tenho quase ano que ela tá me chamando pra vir aqui. E eu não consegui vir. Agora, hoje sim. Hoje eu falei com a minha filha. Vamos lá. A gente veio caminhando. Aí pegamos um antes pra cá. Depois no centro. E viemos parar aqui. Olha. Aqui no chão que ele tem. Dois pallets. Olha aquela lágrima de Cristo ali que linda, não é? Branquinha com vermelho. Olha só. Bastante variedade mesmo. É como a gente não tem muito tempo, pessoal. Tempo, vocês sabem o que é, né? Nem tudo a gente pode ver e levar na hora. Muitas mudas. Muitas galinhas. Eita! Aqui tem outra banquinha. Cactus e monstro. Muito bonita ele. E aí, pessoal? Se vocês estiverem gostando do vídeo. Não pula, tá, pessoal? Não. Pra chegar no final rápido, não. Vão assistir o vídeo. Vão compartilhar coisas boas aí. Olha. Olha qualquer dama aqui. Aí é um prazer estar compartilhando isso com vocês, tá, pessoal? Porque se não fossem vocês, o canal tá crescendo devagar, mas tá crescendo. Né? Dia após dia tá crescendo. Em nome de Jesus, nós vamos bater a nossa meta aí. Aqui, oi. A Crácio aqui. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Aqui, oi. Também um pouco de folhagem, só. Eu tenho minhas planas assim, para meninas. Eu amo essa, assim. Olha só. Olha só. Ai, que lindo que tá esse aqui. Esse colar de rubi aqui, ó. Olha que lindo, pessoal. Ah, eu gosto de compartilhar coisa boa. Bom demais. Olha essa... É que chama mesmo, né? Bromélia. Olha a bromélia. Coisa linda. O pessoal fica encantado também. Olha aqui. Cada detalhe. Esse aqui é a flor de cera, né, Paula? Sim. A flor de cera. Sabe a cor dela, Paula? Vinho. A Paula falou que é vinho. Tá linda também. Aqui, pessoal, quando a gente estava comentando aqui, a gente fica perdido no meio das plantas, porque as plantas são cada uma mais lindas do que a outra. Não tem como você falar, essa é bonita, essa não é. É cada uma mais linda do que a outra. Cada uma com o seu charme. Olha só. Bem compacta. Olha esses ripsales ali atrás, né? É ripsales, não é, Paula? Que bonito. Você não sabe. O que sabe? Que bonito. Aí, pessoal, já fiz a minha comprinha aqui. Mas não vou mostrar para vocês hoje, não. Vocês vão estar curiosos aí. Hoje eu vou mostrar só a floricultura aqui da Paula. Depois eu mostro para vocês. No outro vídeo. Bastante coisa, pessoal. Esse aqui é um... Esbuxinho. E buganvilha, primavera. Tem uns crótons, parte dos crótons aqui. Olha, pessoal, com folhagem bonita. Aqui é a parte da... Tem umas pendentes. Não tem mais flor de cera aqui de baixo. E tem as rosas do deserto. Quem gosta de rosas do deserto aí, pessoal? Aqui, ó. Ah, minha filha está até comentando. Olha aqui. Olha aqui. Olha que lindo. Aqui tem mudinhas pequenininhas. Tem as maiorzinhas. Tem uma jade ali no meio, ó. Muito lindo. Aqui, pessoal, tem as pendentes aqui também, ó. Olha aqui. Olha aqui. O pessoal estava comentando com a Paula ali. Aqui tem um chip de viada. Sobre a sapatinha de judia dela, eu não tinha nem visto. Está ficando linda. É o... Como é que chama mesmo esse aqui, Paula? Antúrio. Antúrio. Olha cada detalhezinho. E lá embaixo também tem. Olha essa linda, né? Essa aqui, Paula, a gente estava falando que ela... Tem gente que fala que é vel de noiva. Vel de noiva, sim. Né? Que ela fica toda pintadinha de florzinha branca, né? É, vel de noiva. Olha só. Tem uns ficos. Também são lindos. Ficos mirados. É. É muito lindo. Pessoal, quem gostar do vídeo, comentem, tá? Comentem para poder a gente fazer vídeos mais assim. Igual a esses assim. Agora eu vou para uma outra parte ali, para fechar com vocês. Pessoal, essa é a Paula, a dona da floricultura. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com a Elza, mostrando esse vídeo para vocês, tá? E estamos aqui com as plantinhas. Cada uma com a sua beleza. A gente cuidando dela com muito amor e carinho, como a Elza cuida das dela também, tá bom? E curte aí o vídeo da Elza, que eu acho que está bem legal. Tá bom, gente? Vira aí, Paula, o número. O pessoal vê de novo. Aí, pessoal. O pessoal da redondeza aqui, ó. Se vocês já estiverem interessados, é só entrar em contato, tá? Agora eu vou mostrar outra partezinha ali para vocês. Fechar aqui com chave de ouro para vocês. Aqui, ó. Tem um total dormindo aqui, ó. O Billy. Agora, aqui, pessoal. Fechar aqui, ó. Olha a vida linda. Olha a vida linda. Olha a vida linda. Baba aí, pessoal, do outro lado. Agora eu estou babando aqui em cima. Muito linda, né? Olha essa. Olha essa que já vai soltar, né? As artes florais aí, ó. Então, pessoal, é isso aí. Foi um vídeo curto, simples. Mas, né? Eu acho que já falou tudo, gente. Nem precisa falar muita coisa, né? As plantas falam por si só. Então, eu já agradeço a vocês. Curtam, compartilhem. Um beijo, um abraço. E fiquem na paz, tá, pessoal? Tchau, pessoal.